Oi, ai! Tá caindo! Gostei daquele filme lá que tá todo mundo chorando Se chama Se Nada Acontecer Te Amo Quer dizer, Se Alguma Coisa Acontecer Peraí, Se chama Se Alguma Coisa Acontecer Te Amo Ele é errado Gente, parece que minha Netflix tá com português de Portugal Por isso que eu não tô entendendo Super diferente pra eu não entender alguma coisa Certeza que eu não vou chorar porque eu não choro com filme nenhum Nem de cachorro, pra você ter noção Nem de cachorro, que eu fico triste, mas não choro Tô tensa Se o gato morrer, anota zero Não tem fala É isso, não tem fala Por favor, que não seja o que eu tô pensando Se nem o que vai acontecer, já tô arrepiada Só imaginando Perdeu o bebê Vai dar ruim, vai dar ruim, eu não quero mais ver Eu não quero mais ver Mentira, eu não choro Eu falei que não choro, eu não choro com filme, não tenho sentimento Cala a boca, cala a boca Oi, boa tarde Boa Peraí, anda, peraí Fica aí, fica tranquila É, tem sorvete, tia? Sim, no caso aqui é uma sorveteria Oi, desculpa, eu quero de baunilha Baunilha é muito ruim Baunilha é bom sim, cala a boca É Vai querer qual tamanho? É, pode ser do grande Ah, cala a boca, vocês são muito infantis, idiota Só isso? Você vai comer no Mac, né Amanda? Eu não vou com você não, tá? Essa ladeira é muito grande É só isso Vai pagar em cartão ou dinheiro? Dinheiro João Pedro, você pegou minha carteira de novo Devolve Ai, não Devolve a minha carteira Eu não peguei João Pedro, João Pedro Volta aqui Ele pegou na minha carteira Você fez uma coisa Não fui eu Sai daqui Sai Mãe, acho melhor você me buscar Que horas que a gente vai? Peraí, deixa eu só trocar de roupa que a gente vai O que você vai vestir? Mas quem que se importa? A gente só vai na quadraria E vai pelada? O que você me diz o que vai vestir? Acho que eu vou pôr aquela blusinha branca de rígum De uma calça skinny Calça skinny Ué, o que que tem? Nossa, sem condições calça skinny Imagina quem sabe que eu tenho irmã cringe que nem você Tá, coloca outra calça Não, peraí, peraí, peraí Hum E esse cabelo? O que que tem meu cabelo? Parte ele Mas tá partido No meio Não Parte, senão não sai de casa com você Feliz? Bem melhor, obrigada Ô, Cris, peraí Por favor, não comenta com ninguém que você gosta de Friends Ou sobre seu vizinho café Ou que você usa vírgula, põe uma exclamação A letra maiúscula E por favor, não deixa ninguém descobrir Que você escuta raça negra Nossa, isso pra quê? Porque é cringe Quer saber? Eu posso ser cringe Mas pelo menos eu podia encostar nos meus amigos da escola E você que na aula presencial tem Pegou pesado, hein, cringe Eu sou idiota Eu sou idiota Eu sou idiota Eu nem coloquei esse vídeo aqui nos 60 segundos Agora o tempo tá acabando Eu não posso falar o que eu quero, gente Desculpa, eu coloquei a câmera errada Cortaram a cabeça dele Cortaram os braços dele Doutor Osvaldo diz que não escutou nenhum grito durante a noite Porém os vizinhos alegam que ele fazia parte de facções criminosas há muito tempo Oi, pai E aí, filha, como é que foi a aula? Tudo ótimo, tudo lindo, graças a Deus Vamos pra casa? Partiu Oi, mãe Tudo bom, minha filha? Como é que foi essa aula? Tudo ótimo, vamos pra casa? Vamos, vamos sim Mas antes eu vou passar na casa de sua vó pra pegar uma vasilha Beleza Depois a gente vai passar no mercado Mas aí é bem rapidinho Buscar o cachorro no pet shop A gente tem cachorro? Agora temos Tá, e depois a gente vai pra casa A gente vai Mas é que a NASA lançou um foguete E o que que você tem a ver com isso? Que ela quer testar um foguete novo E a gente não vai negar o pedido da NASA, não é mesmo? É, não Aí a gente vai ficar um dia de analu Porque não é uma viagem rápida, né? A luka a gente vai circular Vai ter pra casa Provavelmente vai estar sem casa A gente vai ter que pegar um ônibus E depois ir pra casa almoçar Sim, com certeza Inclusive se o Instagram foi ótimo No canoche na geladeira Ou foi na geladeira da vizinha A gente vai ter que passar na casa da vizinha De qualquer jeito Me lembre, viu? Tá vendo? Rapidinho a gente tá em casa Agora eu tô passando aqui A gente tem que estar queimando Desculpa Ai, amiga, senta aqui, senta aqui Michelle, senta aqui Não pode sentar aí não, mulher Você não vê que tem lugar marcado? Tem problema no seu povo Você vai gastar, a gente sabe Vamos começar, vamos começar É com o Torronde esse filme? Como é que você sabe? Nada bem Pesada Alô, não pode atender celular no cinema Nunca veio, não? Julinha, tá retada que a gente não chamou ela Fala, pera, a gente colocou no grupo A gente colocou no grupo Você não veio porque você não quis Ô, fileira aí da frente Vocês podem fazer silêncio? Tem gente querendo ver o filme, moça Ah, moça, que não adora O velho já assistiu esse filme já A menina morre no final Está na boca Aí ela morre Ela é o menino Não lembro se é ela ou o menino que morre Fica quieta, mulher Fica quieta Oi, desculpa Mas eu acho que essa cadeira aí é minha, hein? Eu te avisei Pô, meu celular tá uma porcaria Não tá nem ligando mais Aqui está, minha jovem O celular novinho para a senhorita Não, moça, não precisa não Aceita logo Tá, valeu aí Ai, minha cabeça tá doendo Onde é que eu tô, meu Deus? Que isso? Olá, você foi escolhida para ser a primeira viajante do tempo E passar seu conhecimento do futuro para os seus antepassados Opa, e aí galera? Eu sou a viajante do futuro e vim trazer conhecimento Como faremos para acabar com a escuridão? Ah, essa é fácil Eletricidade E como se faz a eletricidade? Pô, eu também não sei não, véi O que são esses símbolos? Escrever meu nome na parede para o povo do futuro saber que eu estive aqui Escrever? Como faz isso? Eu tenho cara de professora de alfabetização, não sei explicar não Você sabe como faz para falar com alguém que está em um lugar distante? Como? Pelo celular Como funciona o celular? Eita, que se depender de mim esse futuro vai ser uma bosta, hein? Não, Janete, não Corre, não dá Fala pra ela Pode sentar, Ju Olha, daqui a pouco eu te ligo Viu que chegou a Ana aqui na sala, tá? Viu? E aí, Ju? O que eu devo a sua visita? Tá com dor de barriga De novo? De novo Mas o que você acha que a gente pode fazer? Ah, ligar para a sua mãe Mas olha, é a segunda aula Você acha que não quer esperar um pouquinho, não? Para ver se passa Hum, entendi Ó, eu acho que Assim, eu vou supor esse essa balinha Não quer balinha, não quer balinha, tudo bem Posso fazer Pedir para a Marília fazer um chá para vocês Faz, Marília, um chá para ela Não quero ficar Olha, ligar para a sua mãe realmente Eu não posso ligar agora Mas a gente pode fazer o quê? Enfiar seu cabelo sem balde de gelo De botar a cabeça para baixo Assim, se espalhar O que você acha? Duda Duda Oi Vem aqui Oi, mãe, fala Vem aqui Mãe, o que foi? Você me chamou? Venha Aqui Mãe, é? Você me chamou ou não? Eu disse Venha Aqui Meu Deus O que foi? O que aconteceu? Minha filha, eu te chamei 300 vezes Você só me aparece agora? Pois não Só pode ser pirraça Só pode ser pirraça Porque eu te chamei 300 vezes Olha, próxima vez que você me chamou Eu também não vou não Isso O que você me chamou? Eu te chamei 300 vezes Oi Oi Vocês querem saber a teoria dos dedos? Outra teoria? Uhum Sabia que o seu dedo pode dizer muito sobre sua personalidade? É sério Pois é, me dá sua mão Tá bom Mas peraí Que antes eu vou abrir uma playlist de suspense na resso Porque tem muita música boa de terror Vamos lá Se o seu dedo indicador é menor do que um anelar Então você é uma pessoa muito simpática, carismática e atraente Você é muito decidida e sempre soluciona os problemas E sua principal característica é ter compaixão pelos outros Se o seu dedo indicador é maior do que um anelar Então você é uma pessoa independente e segura de si mesma Você não gosta de ser incomodado sem razão E também não gosta de dar o primeiro passo em nada Mas se eles forem do mesmo tamanho, que é o meu caso Então você é uma pessoa pacífica, bondosa e que não gosta de confusão É muito fiel e organizada Então eu sou bonita porque eu me indicador é maior Eu também sou A teoria diz que eu sou traída Então eu vou mudar porque o jogo é meu Não pode mudar a teoria Tô nem aí Ai, me dá pra mostrar lá Oi gente Decidi ontem que quero ser modelo Então hoje eu decidi que eu vou colocar o meu sonho em prática aqui junto de vocês Para nós nos tornarmos modelos juntos Internacional, porque eu quero ser internacional Tô muito animada pra me tornar uma modela Então eu vou tirar uma foto para a minha futura agência Que eu vou me inscrever agora Tá aqui a minha foto que eu acabei de tirar Tá vendo o cenário igual Mas acho que eu vou fazer uma ediçãozinha, né Pra assim dar um up na foto Vou abrir junto com o meu pack na foto É que eu trollei ele um dia E coloquei ele aqui, ele tá retado Mas vamos continuar Vou abrir a Play Store, né CapCut você pode baixar na Play Store também Vou colocar aqui novo projeto que eu vou editar foto, né Agora vou em estilo Apertar em estilo Vou escolher esse aqui que é o desenho animado de jogo Editei basiquinho pra gente não enganar a nossa agência Tô bastante animada pra enviar a nossa foto Gente, agora eu vou me inscrever Cabelos castanhos Olhos castanhos Altura 1,70 Porque se eu falo em 55 eles me expulsam da agência Agora é só aguardar pra ver se eles me escolhem E provavelmente eles vão me escolher Então semana que vem eu já vou vir aqui pra vocês Com uma nova modela do Brasil e do mundo Beijos Eu amei conhecer vocês Mas eu vou desistir dessa vida de vídeos Para me tornar uma modela Minha mãe quer falar com você Tá, tá, fala pra ela que eu já tô indo O que que você fez? Sei lá, o que que ela quer? Não sei, alguma coisa que você fez Eu não sei, eu não sei O que que eu fiz? Não sei Ai não, vai embora, vai embora Minha mãe quer falar com você Uhum Não tem jeito, né? Você não sabe ficar quieto Só faz merda Só faz merda Tá, dá pra você me deixar em paz? Por favor, isso Vai embora Vai Fecha a porta Fecha a porta Demônio Fecha a porta Minha mãe disse que ia falar com você Tá, tá Já tô indo E é muito sério Tá Uhum Porque ela tá muito estressada, sabe? Ela tá com Um chinelo Se ela não pegar, ela faz um timpão Sério? Pois é Eu acho melhor você ir E eu ouvi que você vai ficar sem celular E sem videogame, talvez você não se comportar Uhum Eu ouvi E eu acho que é verdade E aí, tudo bom? Nesse vídeo você vai aprender sobre regras do mundo Que você provavelmente não sabia Eu também não sabia Até esse vídeo aqui Você sabe que na França É proibido Exatamente Beijar na estação de trem Essa regra foi criada em 1910 Porque os trens demoravam muito de sair Porque o povo ficava o quê? Dando beijo em despedida Aí as autoridades falaram Bora acabar com essa palhaçada Que a gente tem horário pra sair aqui o trem Mas fique tranquilo Porque lá tem essas zonas aqui Com esse cartaz que é permitido Gente, com essa aqui eu fiquei realmente preocupada Não sei se é verdade Mas dizem que na China Não pode resgatar quem tá se afogando Lá eles levam muito a sério a questão do destino Do que foi planejado pra vocês Então se você tá se afogando É isso aí, né? Polêmico Essa aqui definitivamente é a minha preferida Saber que lá em Samoa É proibido O marido esquecer o aniversário da esposa? Lá se o homem esquecer o aniversário da esposa Provavelmente ele vai ser julgado E vai ter que denizá-la Ai, se isso faleceu no Brasil Foi assim mesmo Ah, é muito bom Muito bom Sobre isso, né? Sobre isso Não, mas é isso? É isso Oh, desculpa Se eu queria falar alguma coisa mais Pode falar Não Não queria falar nada não Era sobre aquilo mesmo Então Você viu o vídeo da velhinha que almoçou o papagaio dela? Não vi não Eu ia nesse outro lado aqui A gente vai Eu espero, tá? Você sabe a minha vida Vamos terminar aqui Que a gente continuar Mas eu espero E aqui a gente vai ter Juliana Mais 4 Mais 3 Mais 5 Só um minutinho, gente Que eu sei que vocês querem fazer o assunto Mas a gente tem que prestar atenção Na conversinha das duas Que não param Eu vou falar nessa altura Que a gente vai me escutando A página 73 Fica à vontade Nossa, Juliana Só tem pra gente encontrar, né? Sem marcar nada A gente tem que ir na favor Coisa, Juliana Vamos, vamos, vamos Eu acho que no sábado 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 Ai, que muito doce, velho Que ansiosa já, amiga Também, também Beijo, beijo Deus, você não vai me deixar na mão essa vez, viu? Então, imagina Alô Ô, Duda Eu tô ligando pra avisar Que eu já tô saindo aqui, tá? Então, Ju Eu acho que não vou conseguir mais de não Ué, por que? Você fez alguma coisa? Não, nada demais É que o pessoal caiu aqui Eu tô com a mão Eu tô com a mão de mão Você tem que não, é? Não, não, não tem É comigo Eu tô com a mão de mão Aí eu tenho que ir pra casa da minha filha Pra você pra conta dele Ah, sabe minha Sábado que mora em Maceió Uhum Rua? Rua, Maceió Engraçado Não vou deixar a sala de sábado Inclusive A minha sala aqui É muito ruim É muito ruim Mas eu quero isso Eu tô com a mão de mim Eu não tô conseguindo te escutar Coisas que os professores fazem Que me deixam ligado Primeira coisa que eu tenho a sala Eu estou me perguntando A conversa com a minha filha Pra ser sincera Você tá A gente sabe bastante A gente sabe que vai ser A gente pode ser errado A gente sabe Pode ser errado Mas eu estou me perguntando A gente sabe que eu vou sair com a minha filha A segunda coisa que eu tenho A gente sabe que eu tenho a cabeça Ou caboclo 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 é o que que falta a minha filha Mulher A gente sabe que eu faço assim Eu estou dando a minha filha Isso aqui não estranho Meu cérebro Eu vou entender o assunto igual Então não faz sentido Terceira coisa Não deixar o aluno ir pro banheiro Fazendo a necessidade dele Eu tenho necessidade de ir pro banheiro Eu posso ir pra no banheiro também Então eu vou Por quê? Se eu não deixar o aluno Eu quero desistir Eu amo Eu vou aprender mais Se eu não vou aprender Porque eu não estava entender o nada Então eu vou fazer o pai Quarto lugar Por que escolher a criança Que não está com a mão pra cima Se os presentes com a mão pra cima E vocês parecem que não querem Por quê? Meu corpo se sente E aí Pode entrar, Jandira Por favor, assiste a sua fita Eu fui super desespero todo Se você queria assistir filme, era só ter me ligado Só Assiste a fita Tá me achando com um cara de anos 70 agora? Onde que eu vou enfiar essa fita? Eu não tenho um videocassete não, querida Vou botar uma Netflix aqui pra gente assistir Me escuta Só assim você vai conseguir me livrar da maldição Jandira, você comeu fermento, foi? Você não tem vergonha de aparecer essa hora aqui pra ficar me dizendo essas neiras, não? Tá na hora de você ir embora, vem Eu te acompanho até a porta, vem Vamos... Por favor, não Vamos, vamos andando Deixa eu ficar aqui Vamos andando Ela vai vir atrás de nós, ela vai vir atrás de nós Pra tomar sozinho, relaxar, tá bom? Não, 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 não Olha, gente, o e-mail Assiste a fita Ah, mas esse Jandira não desiste mesmo, né? Vou assistir e me deixe em paz Sou desocupada Beijos Aí, galera Tô chegando com a dança do quadrado Aí, cada um Seu quadrado Cada um Seu quadrado Ah, mas que filme de terrofo fraquinho, hein? Pior que tchau que esse negócio Pronto, acabou Finalmente acabou essa fita Gente, mas quem que será que tá ligando a hora dessa? Ah, se fosse a Jandira Alô, quem incomoda? Sete dias Sei lá É o seguinte, eu vou pagar, tá? Eu vou pagar É só porque entrou a quarentena, né? Aí as coisas ficam mais difíceis, mais complicadas Ih, gente, desligou Desligou, minha educada Eu disse que ia pagar Alô Já se passaram sete dias Ô, Jandira, até você Tô te devendo nada não, que eu saiba A gente tem que fugir Você também tá devendo pras lojas? Ô, mas não vai dar pra fugir não, viu? Que eu demoro pra pagar minhas coisas Mas eu não sou caloteira Inclusive, Jandira Eu tô assistindo sua fita de novo Nesse momento, na televisão, dessa vez E ó, a qualidade é péssima Mas até que interessante Se bem que a qualidade melhorou do nada Tá meio que um 3D, assim Tá parecendo que a menina tá saindo da televisão Gente Essa menina tá precisando de um banho, hein? Parece que tava num poço Essa é a Samara A Samara? Sam e sua linda Me dá um autógrafo Tô muito fã, muito fã Já assistiu um, o dois e o três Ai Peraí, rapidinho Que eu tenho que tomar meu remédio Que remédio? É um remédio que eu tomo todo dia Porque eu nasci com uma doença Aí eu tenho que tomar o remédio Mas não fala pra ninguém, tá? Que doença, Gabriela? É mentira, menina Não tá vendo que a tic-tac? Invenção de Gabriela Poxa mãe Eu acho que assim tá bom já Senão minha barba vai ficar muito pequena Cadê a Gabriela? Tá no banheiro de novo aprontando, é? Eu já não falei que você vai se cortar com essa lâmina Mas tá fechada Pode tirando essa meleca da cara É meu creme de barbear Já quero mais Pode trazer mais Que eu já tô ficando Tá ficando como? Alucinada Com refrigerante, né? Tchau mãe, tô indo Tchau filha Tchau amor Ela beijou a parede, é isso mesmo? Beijou Júlia, você ainda não colocou o uniforme? Ah mãe, não quero ir pra escola hoje não E tem algum motivo específico? Porque eu tô me sentindo muito mal De 0 a 10, quanto é que você tá sentindo mal? 10 Então bora pro hospital, né? Bora, vou levar meu celular, tá? E aí, tudo bem, Júlia? Então, eu trouxe ela aqui porque ela disse que você tá muito doente É, eu tô O que é que você tá sentindo? Eu tô, eu tô sent... Tá, eu vou falar alguns sintomas e você me confirma Tá bom Tendo tosse? Demais Dor de cabeça? Ah, muito Dores nos músculos? Tô conseguindo nem mexer a mão, ó Chega tá mole Sentindo muito sono? Ai, desculpa, acabei dormindo Ó, tá surgindo muitos casos de imunonucleose E você parece que tem Você vai ter que ficar 4 semanas em casa Maravilhoso Ai, que chato É, filha, a pena é que a gincana da sua escola começa semana que vem, né? Você não tá bem Quem que falou que eu tô mal? Você mesma Socorro, elas querem me pender Oi, povo Saindo aqui um pouquinho do personagem pra vocês Porque hoje resolvi me maquiar Acabei de acordar Tô com a cara inchada Queimada de sol E com a decepção amorosa E como eu quero testar esses produtinhos da Shiglan Hoje é um dia perfeito Porque se conseguir cobrir a decepção que eu tive Vai estar maravilhoso Não sei me maquiar direito Então eu vou me basear nesse filtro Com certeza é ele Por isso que minha mãe sempre diz que eu tinha um rosto redondo Nessa parte rosa aqui tem que passar o contorno Eu tenho esses contornos aqui da Shiglan Vou usar esse Air Cepia Que lindeza A embalagem promete muito Vamos lá Gente, eu só não... Ai, ai, ai Tô me acostumando com esse filtro ainda Foi Gente, eu só não conto a minha decepção amorosa pra vocês Porque vocês vão me julgar Ai, Dudu, eu não vou te julgar não Vai? Eu mesma tô me julgando Como é que você não vai me julgar? Isso aqui tá muito difícil pra mim Peraí Ai, o que é? Uh, tá certinho, ó Oh, ficou certinho Tem um cheiro bom de chocolate Esse cara não quer a tinta de comer Vou espalhar o contorno com essa partida Olha, é um pincel de partida de cachorro, véi É da Shiglan também Lindo Vou espumar o contorno com esse pincel Ai, Dudu, por favor, conta a sua decepção Não É que vocês estão achando que é brincadeira Essa decepção amorosa não foi brincadeirinha, não, gente Foi da Rasbraba mesmo E não foi nem porque foi decepção amorosa Foi porque teve umas coisas Corretivo Vou espalhar com esse ponchinho Da Shiglan também, ó Só digo uma coisa Quando tá perfeito demais, desconfie E não é da maquiagem que eu tô falando, não Pro blush eu fiquei muito na dúvida em qual passar Mas acho que eu vou usar esse aqui, The Voltage Depois do seu teste, se eu não olhar, se eu não me abrir Ai, acho que vai ficar bonito Acho que vai dar bom Ah, essa parte aqui no rostinho Ok Achei que eu já tinha até um filho com essa pessoa Ai, ai Iluminador da Shiglan pra iluminar meus caminhos Pra quando eu for me relacionar com alguém de novo Porque no caso não vai ser nunca mais É que eu só me ferro, eu só me ferro Vou passar um pouquinho aqui Gente, essa cor abelinha e blush perfeita, véi Podia estar me maquiando pelo nosso casamento E a maquiagem ficou assim Gente, eu amei, agora eu só vou me maquiar de filtro Coração partido, porém linda Jeff e Samira sempre foram melhores amigas Mas Samira tinha um sonho Se você pudesse me dizer Um dia eu vou entrar no BBB, Jeff Que legal, Samira E quanto mais elas cresciam Mais Samira sonhava em entrar na casa mais vigiada do Brasil Porque quando eu tiver aí no BBB, Jeff Eu vou... Nossa, Samira, de novo isso? Dá pra você parar de sonhar? Mas Jeff não acreditava mais no sonho da amiga Então um dia Alô? Samira, a Jeff sumiu Sumiu? Mas como sumiu? Oi, meu nome é Jeff e eu sempre sonhei em estar aqui Samira não podia acreditar que a sua amiga havia roubado o seu sonho O tempo passou dentro da casa mais vigiada O que você me fez? Oi? Vou ter a área da piscina Tá bom Eu vou ter a água E o que eu tenho que fazer? Vou ter a água da piscina de tubarões loucos E se eu perder? Então você me maquiar Almoço de tubarão Jeff Ai meu Deus O elevador não tá andando O que que eu faço? O que que eu faço? Pode falar Seu porteiro chama a polícia Pelo amor de Deus Eu tô presa no elevador Polícia? Não Polícia não Porque a gente não precisa de polícia Porque a polícia não tira ninguém de elevador Então sei lá Chama a Samu Samu por quê? Você tá machucada? Machucada não Então não vou chamar a Samu não, menina Moço, então sei lá Chama o bombeiro Aí sim Passou perto Poderia chamar Mas não vou chamar Porque um caso besta de elevador Não vou incomodar Olha moço Eu tô aqui presa faz horas Faz nem cinco minutos Acabei de chegar da escola Tô sem comer Sem respirar Sem respirar? E o senhor não quer me ajudar Eu não quero te ajudar Você que não quer me ajudar Você falou de Samu De polícia De bombeiro Só não falou porteiro Então quer dizer que você já podia ter me tirado daqui? Ai, tô indo agora Não, não precisa mais não Não quero sua ajuda Não vou ficar aqui mesmo E foi assim que surgiu a lenda da menina que mora no lavador Até hoje Sabrina, você sabe me dizer o motivo de você ter vindo aqui? Porque eu não aguento mais certas pessoas da minha casa Hum, e por quê? Porque ninguém me respeita naquele lugar Me dê um exemplo Esses dias eu fui pro shopping com minha amiga E minha mãe me obrigou a levar uma criança que tem lá em casa Essa criança por acaso é seu irmão? Exatamente, mas não tem nada a ver comigo Hum, e por que você não gosta de levar ele? Ele é estranho, doutora Fica fazendo umas piadas sem graça Me vergonha E o seu irmão gosta de sair com você? Claro, ele gosta de me vergonhar Não é apenas uma admiração de irmão? Doutora, você não tá entendendo Essa criança é uma peste Ela que devia vir aqui no psicólogo E o que sua mãe pensa sobre essa relação de vocês? Ah, minha mãe fala pra eu parar de me achar o centro do universo Que não é porque eu nasci primeiro Que eu sou a principal Que a vida do meu irmão importa também Mas ele é o queridinho E você se acha o centro do universo? Se eu me acho? Ai, doutora, claro que não Eu sou o centro do universo Mãe, quem tem 40 questões? Ah, não Eles estão achando que eu sou Eles querem me explorar Quando eu estiver de férias Eu vou prostraçar Eu odeio acordar cedo Quando eu estiver de férias Eu vou acordar duas horas da tarde Não tem quem me tire da cama Juliana, vem lá para a louca Mãe, eu não posso Eu tenho prova Semana que vem Você acha que eu sou desocupada Eu tenho um auditório pra fazer Agora, quando eu estiver de férias Eu juro que vou lavar 30 pratos em um minuto Sim Clara, calma Eu só não tô podendo sair com você Porque eu não estou de férias, amiga Mas calma Que nas férias vai ser tudo diferente Eu já tenho um monte de festa pra gente ir Um monte de rolê pra gente fazer Um monte de... Até passagem eu comprei Se você quiser que eu viaja com você Que horas são? Se for de manhã, eu vou... 5 horas da manhã O que é isso? Só por conta de férias, hein? Juliana, cadê os pratos que você ia lavar? Mãe, eu estou de férias Ah, então tá com tempo livre Férias é pra relaxar Lavar prato é ótimo pra mim É férias! Então não tem nada pra fazer Deixa eu ver se tem algum assunto Pra adiantar aqui pra ano que vem Pô, Juliana Você falou que quando estivesse de férias Eu vim aqui pra casa Mãe, eu posso sair com Maria Clara? Mãe, amiga Bora acordando Ai, mãe, não tô me sentindo bem, não Hum, de novo isso? Deixa eu ver É, tá quente mesmo Coloca o termômetro Quase 37 graus, é É melhor você ficar em casa mesmo Também acho Mas não é pra ficar na moleza o dia inteiro, não, viu? Vai estudar também Você vai se atrasar Mãe, eu não tenho condição de ir pra escola, não Ai, não inventa, não Pelo amor de Deus Eu não tô inventando, não, mãe Eu não tô conseguindo nem falar Não, é engraçado que todo dia é isso Todo dia é um motivo diferente pra não ir pra escola Foi, eu com 40 graus de febre Com 40 graus eu tava na praia Catando caranguejo com minha mãe Pelo amor de Deus, vamos Vamos, vamos Eu não quero saber, não Eu não sabia que eu tinha um atriz dentro de casa, não Vou colocar no teatro Vou colocar Bom dia, bora pra escola Bora, mãe Ah, mas não bora mesmo Pode deitar aí Que eu vou ligar agora pra diretora Pra dizer que você não vai pra escola Que você tá nesse estado Você acha que eu vou deixar, eu sou louca, não Cortaram a cabeça dele Cortaram os braços dele Doutor Svaldo disse que não escutou nenhum grito durante a noite Porém, os vizinhos alegam que ele fazia parte de facções criminosas Há muito tempo Oi, seja bem-vinda Você vai amar o nosso prédio Eu sou a Janete do 402 A vizinhança maravilhosa Muito prazer Uma coisa que eu odeio incomodar Mas é que tá faltando permênto Eu tô fazendo bolo Posso pagar com você? Aham, vou lá buscar pra você Oi, Janete Oi, é que eu esqueci de comprar pão E eu tô fazendo café da mãe de Juninho Meu filho, você tem pão? Ai, eu sou pinto mais de dois pães Tudo bem, de novo Janete, de novo Ai, que eu senti um ser maravilhoso indo daqui Eu queria saber se eu e o Júnior fomos almoçar aí que você é loucinha Almoçar aqui em casa Ah, vai, entra Ué, a chave não tá pegando, que estranho Janete, o que você tá fazendo na minha casa? Fazendo estragonal Na minha casa? Aham, eu troquei a fechadura também pra gente poder usar Quer saber no meu comadrão? Esse cabo de mudança mesmo Ué, vai se mudar por quê? Porque a vizinhança é maravilhosa, por isso que eu vou embora daqui Ai, é verdade Nós somos maravilhosos mesmo Que louco Hoje eu vou contar a história de uma mãe Filho, você ainda tá acordado? Mãe, você pode ver se tem um monstro embaixo da cama? Ai, meu filho, você não tem que se preocupar com essas coisas Mas tudo bem, eu olho A mãe mesmo achando isso uma besteira Olhou embaixo da cama da criança Mas assim que a mãe abaixou Ela viu Que estava errada Mãe, tem alguém em cima da minha cama Aqui tá o pedido de vocês Obrigada Mais alguma coisa? Não, não Por enquanto nada O que que foi? Erraram o meu pedido Eu pedi sopa de cenoura e verde cebola Eu odeio cebola Ah, é só pedir pra trocar Nossa Não Nossa, que besteira Ei, pelo amor das energias da natureza Não faça isso Não é nada demais Você sabe o que vai acontecer quando esse prato voltar lá pra dentro? Eles vão trocar Você vai chamar o garçom O garçom vai fingir que tá tudo bem Vai pegar esse prato Vai levar lá pra dentro E vai falar pro Jefferson que tá errado Quem que é Jefferson? O cozinheiro que fez esse prato E sabe quem vai pagar pelas cebolas dispersadas? Ele Mas E Jefferson vai se vingar E vai cuspir no meu prato Nossa, que nojo Mas esse não é o pior A outra cozinheira, a Ana Vai ver o que ele faz Vai contar pro chefão O chefão vai demitir ele Ele vai ter que chegar em casa E contar com a sua esposa grávida Que foi demitido Já chega E assim que seu filho Gael nasce Ele está com problemas financeiros Precisa se mudar de cidade Pra procurar emprego E some Então o grego cresce sem pai, sem dinheiro Porque sua mãe está muito triste para trabalhar E com 18 anos ele volta aqui Nesse estabelecimento E procura esse mesmo garçom que atendeu a gente E o garçom ainda tá trabalhando aqui? Uhum E conta pra ele que a sua vida foi arruinada Por causa de uma menina da sopa de cebola E adivinha quem é a menina da sopa de cebola? Você? Exatamente Então ele me encontra E me mata Terminou? Sim E por isso eu vou comer essa sopa E Gael vai ter uma vida feliz Como é que tá a comida? Tá ótima O prato dela veio errado Tá tudo certo Hum Hum